Parece até notícia repetida, mas não é não, né? Violência no Vale do Mucuri, um adolescente foi baleado na perna em mais um ataque no Morro de Eucalipto, em Teoflotone. Os tiros acertaram uma casa vizinha e deixaram moradores assustados. O que vai contar pra gente essa situação, Fantônio Pesso? Fantônio, você vai contar com muita paciência, depois eu quero falar contigo sobre esse tema chamado Teoflotone. Por favor. Negoamédia, mais um capítulo nessa situação do Morro de Eucalipto, em que pessoas armadas, no caso de ontem, ao início da noite, quatro pessoas em duas motocicletas, elas chegaram até o Morro de Eucalipto, foram até o local onde estava a vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Os disparos, um dos tiros acertou, um desses tiros acertou a perna da vítima, que teve uma fratura grave, foi socorrida, está internada em um hospital em Teoflotone, com acompanhamento, não corre risco de morrer, mas o ferimento é muito grave. E, Negoamédia, em seguida, os quatro suspeitos nas duas motos conseguiram fugir. A polícia, que chegou rapidamente até o Morro de Eucalipto novamente, fez os levantamentos, mas não conseguiu identificar, não foi anunciado ainda, se essas quatro pessoas foram identificadas. O detalhe, Negoamédia, é que na manhã de hoje, duas motocicletas semelhantes às utilizadas nesse ataque no Morro de Eucalipto foram localizadas em Matagás, na turma 36, na região periférica de Teoflotone, e agora a polícia está cruzando as informações para saber se foram elas as utilizadas nesse crime, nesse ataque a esse adolescente no Morro de Eucalipto, ou se trata-se de uma outra situação. Nós estamos acompanhando, agora Negoamédia continua aquela sequência de passou das 18 horas, acontece um ataque em algum ponto da cidade. Negoamédia? Aí, Fantoni, eu preciso respirar fundo, porque a nossa audiência sabe do carinho e respeito que eu tenho pela cidade de Teoflotone. Eu sou cidadão honorário de Teoflotone. A Câmara me otorgou essa comenda, por maioria de votos, unanimidade inclusive. Fantoni, Teoflotone começou a entrar no meu radar de preocupação aqui, e eu fiquei feliz quando você trouxe, você e Vitor Cui, a presença da delegada-chefe de polícia do estado de Minas Gerais. Eu ainda disse que a presença dela é institucional, ela além de policial, ela representa o governador Romeu Zema, ou seja, o estado de Minas, no que tange a segurança pública, no quesito polícia civil. É a maior autoridade da polícia civil no estado de Minas Gerais. É ela que esteve em Teoflotone. Então, se ela veio, sinal que ela fez um relatório para levar e dizer para alguém, ó, lá a situação de Teoflotone está assim, assim, assim. Por outro lado, tinha a presença também da polícia de inteligência, da polícia civil, o departamento de inteligência da polícia civil. A gente enalteceu a presença deles aqui com um fardamento diferente, não é, Fantoni? Falamos disso. E esse pessoal já foi embora, inclusive, hoje. Foram embora hoje. Eu tenho informação que eles foram embora hoje. Agora, Fantoni, o que eu quero dizer é o seguinte. Alguém precisa falar, alguém da polícia militar, por exemplo, precisa falar se o efetivo de Teoflotone é um efetivo suficiente para promover essa sensação de segurança, para coibir esse tipo de coisa. Que a impressão que eu tenho é que a polícia faz uma ação de manhã, à tarde acontece uma retaliação. A polícia faz uma ação à noite, no outro dia de manhã acontece uma retaliação no outro bairro. E isso vai ficar até quando? Detalhe, detalhe. O judiciário também tem que ser provocado para essa conversa aí, Fantoni Peço. Os juízes, especialmente juízes da área criminal, precisam fazer esse trabalho de interface junto com as polícias. Porque quando a polícia civil ou a militar sobe ao morro, quando vão pedir lá, vai em qualquer outra área de Teoflotone que está nesse limbo aí de conflito, eles vão precisar de um mandado. Mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, qualquer que seja ele. Então o judiciário precisa fazer esse trabalho de interação com as forças de segurança. Senão não vai adiantar você ficar fazendo reportagem aí, mostrando que o Pegasus foi lá, dá a quinta brava aqui, deu um sustento, fez um sobrevoo. Não vai adiantar você falar que veio a Core de Belo Horizonte. Não vai adiantar você falar que veio a delegada-chefe. Se esse trabalho não for em conjunto com o sistema judiciário do Teoflotone, e aí eu chamo a atenção do sistema judiciário do Teoflotone, o Ministério Público, os juízes, magistrados, tem que entrar nessa luta junto com a polícia. A sensação de segurança tem que retomar o comando aí, gente. É só um comentário que eu queria fazer, Fantoni. Leva o nosso protesto, o nosso abraço, e diga que nós estamos aqui, a TV Leste, com o microfone e com as lentes dispostas a dar espaço, voz e vez a quem quiser falar aqui sobre esse tema. Obrigado, viu, meu amigo? Deus abençoe você, Vitor Cui. Paz para Teoflotone. Meu Deus do céu. Misericórdia. Ah, ninguém aguenta isso não, gente. Eu, hein.